O Sindicato de Saúde está aqui mais uma vez para se solidarizar aos trabalhadores da educação que estão aqui em frente ao Palácio do Iguaçu, colocando suas vidas em risco numa greve de fome que já vai para o quinto dia hoje em protesto e repúdio a esse governo que ataca diretamente os trabalhadores e professores da educação aqui no estado do Paraná. A televisão não está mostrando o que está acontecendo no estado do Paraná, nós viemos aqui e a gente vem mostrar, vem provar o que está acontecendo e denunciar esse governo genocida, esse governo que faz com que a categoria tenha que se expor num período de pandemia, então essa é a resposta que nós estamos dando para o Ratinho Júnior. Os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que são professores e professoras e funcionários e funcionárias de escola, já tem empreendido há meses um debate com a Secretaria de Estado da Educação para a não realização de uma prova como processo de seleção dos professores de contrato temporário. O estado já realiza essa seleção há 15 anos e em todos os anos manteve um critério de prova de títulos e experiência profissional sem necessidade de prova presencial. Neste ano, o secretário Renato Feder, que é um empresário e pouco entende da educação pública deste estado, colocou uma prova como critério de seleção e presencial no meio do processo da pandemia. Então os trabalhadores da educação já têm empreendido várias movimentações para derrubar este modelo. Como isso não foi possível na Secretaria de Estado da Educação, a pauta foi trazida então aqui para o Governo do Estado, a fim de que pudéssemos ter uma resposta positiva na revogação deste edital e a manutenção dos atuais critérios. No caso dos funcionários e funcionárias da educação, há uma determinação de encerramento do contrato em 31 do 12, o que colocaria quase 10 mil funcionários em desemprego a partir de janeiro. Como não houve avanço na Secretaria e nem aqui na reunião que nós tivemos na terça-feira passada, os trabalhadores e trabalhadoras então intensificaram a mobilização, uma vez que estamos na reta final das inscrições do edital 47, a fim de que possam ser alteradas as regras. E hoje, contamos aqui no quinto dia de greve de fome de vários companheiros e companheiras, que na avaliação de que quase 30 mil profissionais podem ficar sem empregos a partir de janeiro, se colocaram à disposição para uma ruta mais radicalizada, colocando seus corpos e suas vidas à disposição da defesa do emprego, do trabalho e da educação pública de qualidade. O Sim de Saúde exige a imediata revogação do edital 47, considerando que serão 29.748 postos de trabalho que serão tirados das professoras, dos professores, dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Isso é extremamente lamentável no momento em que vivemos, aonde a política do genocídio, a política do negacionismo ajuda a contribuir a essa situação. O Sim de Saúde está aqui auxiliando esses profissionais e oferecendo toda a ajuda necessária para que eles sejam ouvidos e essas pautas, essas reivindicações sejam atendidas pelo governo. Obrigado.